Música Queridos amigos e irmãos, continuando a nossa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade que a saúde se difunda sobre a terra, nós vamos ver quais são os significados de saúde e de salvação ao longo da história, são significados convergentes e sempre apresentam uma relação muito profunda Em diversas línguas, os termos nasceram de uma raiz única e por muito tempo partilharam a mesma palavra Em geral, saúde e salvação significaram plenitude, integridade física e espiritual, paz, prosperidade Isso evidencia que, por exemplo, nas grandes romarias, o povo em sua fé sempre pede, mas também agradece pela cura e saúde alcançada Não é algo que somente aconteceu no passado, pois ainda ocorre hoje No Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, há a famosa Sala das Promessas no linguajar da teologia erudita ou dos milagres na linguagem da fé simples do povo Aí estão milhões de objetos sacramentais, fotos, roupas, velas, peças anatômicas em cera de todos os tamanhos Verdadeiros presentes do povo para a mãe da saúde que nos revelam histórias de salvação de perigos, acidentes, sofrimentos afetivos, doenças incuráveis, enfim, da morte Corações agradecidos deixam sua marca de ação de graças pela cura e salvação alcançada As religiões sempre ofereceram respostas à busca de um sentido para a existência e seus grandes desafios particularmente em relação à dor, ao sofrimento, ao mal, à morte que afligem a humanidade indistintamente Nesse sentido, procuremos ouvir não só os ensinamentos bíblicos como também os da teologia e da prática pastoral da igreja a fim de iluminar esta questão vital para todos E que pela convergência de todos os olhares para Jesus Cristo que liberta e salva, a saúde se difunda sobre a terra Vamos ver como era entendida, considerada a saúde na Antiguidade na Bíblia Desde muito cedo, a humanidade empenhou-se em conservar a saúde em vencer as doenças, além de lhes atribuir diferentes conceitos e explicações Para muitos povos, a doença resulta da ação de forças alheias ao organismo que se instala na pessoa por causa da desobediência a certas normas sociais por erros cometidos em vidas passadas por castigo de algumas divindades ofendidas pela ação de demônios ou maus espíritos Por outro lado, considera que as divindades podem curar o mal o que supõe diagnósticos, práticas e receitas curativas associadas quase sempre a esconjurações mágicas que são concebidas como remédios em uma esfera na qual atuam os deuses e todos os tipos de entidades intermediárias Assim, é comum em diversas culturas o recurso à religião e à magia na busca de sentido para a vida a doença e a saúde indicando por isso uma profunda relação entre doença e religião No Antigo Testamento há uma concepção clara sobre doença e saúde A Bíblia hebraica, já nas primeiras páginas apresenta a origem do mal e do sofrimento mas descartando qualquer possibilidade de participação divina No decorrer da caminhada do povo hebreu outros conceitos e outras justificativas foram sendo desenvolvidos a respeito de doença e do sofrimento que passaram a ser vistos como consequência do pecado e da desobediência à lei Assim, a preservação da saúde mais do que a cura da doença é obtida pela observância da lei de Deus Em uma passagem do livro do Deuteronômio, no capítulo 28, de 1 a 14 A bênção prometida para quem observa a lei de Deus é uma situação de bem-estar e saúde e de prosperidade Porém, quem não a observa terá a maldição, a infelicidade, as doenças, a opressão A doença é vista como castigo de Deus ao pecado do ser humano Por isso, somente eliminando a causa da doença ou seja, o pecado pode-se obter novamente de Deus a saúde Dessa forma, a preservação da saúde é obtida pela observância da lei enquanto a cura e o perdão dos pecados como dois lados da mesma moeda são obras de Deus que concedia aos que o pediam na prece Houve um tempo em que, entre os judeus piedosos o fato de recorrer aos médicos era visto como falta de fé no Deus vivo e verdadeiro pois a doença era compreendida como uma forma de punição por parte de Deus É o que se percebe no segundo livro das Crônicas que denuncia o rei Asa por não ter recorrido ao Senhor mas ter buscado médicos e morrido rapidamente Para certos problemas físicos eram os sacerdotes que deviam ser consultados visto que eles diagnosticavam os sintomas orientando o tratamento para a pessoa bem como os rituais de purificação a serem seguidos O livro do Eclesiástico considera a doença como o pior de todos os males um mal que faz perder o sono O povo judeu entendia que a falta de saúde estava intimamente ligada com a culpa e o pecado A cura para as doenças devia ser obtida em primeiro lugar pela oração Vários salmos são de doentes que suplicam a Deus a cura Cura e perdão dos pecados parecem duas faces de uma mesma moeda Ambos vêm de Deus mediante a prece Porém o Eclesiástico também propõe um novo modo de compreender a doença e sobretudo estimula um comportamento diferente na busca do restabelecimento da saúde Se antes recorrer à medicina e a seus profissionais era visto como falta de fé no Deus Altíssimo O Eclesiástico considera os remédios os médicos a ciência como possibilidades de cura que vêm do próprio Deus e consequentemente devem ser buscados quanto necessário O Eclesiástico e a sabedoria popular na saúde tem muito para nos dizer O verso versículo que inspirou o lema da campanha da fraternidade deste ano A saúde se difunda sobre a terra é tirado exatamente do capítulo 38 versículo 8 do livro do Eclesiástico É o versículo central de uma coleção de ditos sobre saúde e sobre o papel e a missão dos médicos e de outros profissionais que buscam preservá-la Esta passagem está emoldurada por duas coleções relacionadas com o tema da saúde O texto antecedente capítulo 37 de Eclesiástico fala sobre a temperança especialmente como modo de preservar a saúde O texto posterior capítulo 38 versículo 16 fala da morte inevitável para homens e mulheres mas que não deve ser causa de tristeza permanente para os que permanecem É importante por isso resgatar a relação da saúde com a temperança pois efetivamente a melhor forma de tratar da saúde de uma pessoa é evitar que ela adoeça Neste sentido convém resgatar a valorização das práticas centradas na prevenção na informação na disseminação de iniciativas que ajudam na preservação da saúde Tanto iniciativas governamentais como campanhas de vacinação de cuidados para evitar epidemias ou incentivo ao pré-natal quanto as comunitárias que estimulam modos alternativos de alimentação prática de esportes exercícios físicos entre outros Há um grande trabalho a ser feito Claro o primeiro trabalho é a prevenção e este trabalho nós não devemos esperá-lo só do Estado tem que começar na nossa casa na nossa família a partir de cada um de nós que cada um depois se comprometa nisso e que Deus abençoe os esforços de todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo e do Espírito Santo